Na tarde da última quinta-feira, o SEBRAE de Parnaíba realizou reunião com órgãos parceiros da instituição para elaborar um cronograma que será executado na semana do Microempreendedor Individual 2013, que deverá acontecer no final do mês de junho. Estiveram presentes representantes da Prefeitura Municipal de Parnaíba, bancos, entre outras instituições. De acordo com a gestora de projeto e atendimento individual, Isabela Ribeiro Carneiro, o planejamento faz parte das ações onde os órgãos contribuirão com informações necessárias. A ideia é que nós, junto com os nossos parceiros principais, possamos trazer mais informações ainda para o empreendedor individual e para os possíveis empreendedores individuais. O planejamento vai se encerrar agora na sexta-feira. Depois da nossa reunião aqui, nós vamos condensar todas essas propostas e a partir da próxima segunda-feira, dia 17, a gente já vai começar com a nossa divulgação da semana, trazendo todos esses atores, esses parceiros e as suas contribuições ao longo da semana. A coordenadora disse ainda que o SEBRAE disponibilizará pontos descentralizados de atendimento como forma de contemplar os microempreendedores individuais da cidade de Parnaíba. A semana é um evento nacional que acontece de 1º de julho a 6 de julho. Nós teremos atendimentos aqui no escritório e também na Praça dos Poetas, com um ponto de atendimento aos nossos informais. E a expectativa é que, além das formalizações, nós possamos reforçar o microempreendedor individual as suas obrigações, quer seja o pagamento das suas contribuições junto à Previdência, as obrigações junto à Prefeitura local e a estratégia dessa reunião é que nós possamos estar aqui já planejando esses nossos atendimentos nesse período.